Professor Tiago Nair, trazendo a resolução da questão 10 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banco Instituto Consulpam. Questão 10. Uma certa proposição tem a seguinte estrutura. Aí temos aqui a proposição composta se P, então, Q ou R. No caso, uma proposição formada por três proposições simples. O número de linhas da sua tabela verdade é de 4 linhas, 6 linhas, 8 linhas ou 10 linhas. Bom, o número de linhas, o número de linhas de uma tabela verdade, ele vai ser calculado por 2 elevado ao número de proposições simples. Então, eu preciso saber quantas são as proposições simples para poder fazer esse cálculo. Então, o número de linhas, nesse caso aqui, vai ser 2 elevado à terceira, pois nós temos três proposições simples. Dois conectivos, três proposições. E aí o resultado vai ser 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, temos aqui uma proposição composta que vai apresentar oito linhas em sua tabela verdade. A alternativa correta na questão se encontra na letra C. Podemos marcar e seguir para a próxima. Caso você queira baixar esse material, o e-book com as questões, eu deixei um link na descrição do vídeo. Eu sugiro que você assista as resoluções fazendo essas anotações, porque com certeza isso vai te dar um ganho muito grande na hora de fazer sua prova. Vejo você na resolução da questão 11. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.